Canto de comunhão Feliz o homem que ama o Senhor Composição, Frei Luiz Turra Feliz o homem que ama o Senhor E segue seus mandamentos O seu coração é repleto de amor Deus mesmo é seu alimento Feliz o que anda na lei do Senhor E segue o caminho que Deus indicou Terá recompensa no reino do céu Porque é muito amor Feliz o homem que ama o Senhor E segue seus mandamentos O seu coração é repleto de amor Deus mesmo é seu alimento Amém 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 Amém